A Voz do Brasil completa 86 anos nesta quinta-feira e se consolida como o programa de rádio mais antigo do país, um dos mais antigos do mundo. Nós já acompanhamos a atuação de 23 governos e a vigência de cinco constituições, sempre com a marca da credibilidade. E nesta semana de aniversário, os 70 milhões de ouvintes da Voz do Brasil recebem uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente. Boa noite, é uma satisfação estar aqui. Eu tenho uma longa história com a Voz do Brasil, acredite se quiser. Eu lembro no final dos anos 60, eu costumava pescar à tarde de linha de mão enrolada numa lata de óleo ou de leitininho e levava um pequeno rádio, que era luxo naquela época, Mitsubishi com capa de couro. Às 18 horas, eu ouvia até a rádio Bandeirantes, na beira da tuia, que eu sempre fui apaixonado pela canção sertaneja, e depois, já às 19 horas, já escurecendo, eu voltava ouvindo a Voz do Brasil. E confesso que tinha muitas informações com este noticiário, como é até hoje. Bem, depois, se me permitir, eu tive também uma outra grande passagem com a Voz do Brasil, na fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Lá não pegava televisão. Também energia elétrica, 8 horas por dia. Então, as notícias de verdade, você tinha através da Voz do Brasil. E a gente era informado por esta imprensa maravilhosa que é a Voz do Brasil. Garanto que a primeira meia hora é sensacional, porque ali temos a verdade, tudo o que acontece com o Poder Executivo. Depois, a última experiência minha, ou a penúltima, enquanto parlamentar. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. E ali, os parlamentares discursam, em média, ali, 60, 70 por dia. E depois, aproximadamente, 30 apenas entram na Voz do Brasil. Então, uma briga para você entrar na Voz do Brasil, porque era, naquela época, de 91 para cá, quando eu assumir a Câmara dos Deputados, uma maneira de você se fazer presente junto a dezenas de milhões de habitantes do Brasil. E ocupar a Voz do Brasil, você dava o seu recado para esse montante de pessoas. Então, era uma briga enorme. Eu sempre usava o pequeno expediente para discursar na Câmara para conseguir, em média, 20 segundos à noite. Isso aí, eu ouvia a Rádio Voz do Brasil. Muitas vezes, eu gravava e, dado as reuniões que eu fazia, eu mostrava como eu trabalhava em Brasília através de uma voz maravilhosa, como a tua, do que nós fazíamos dentro da Câmara. E agora, como presidente da República, presidente, eu queria saber se o senhor não quer fazer um rápido balanço das ações do governo até aqui. Estou à sua disposição. Nós assumimos, em 2019, o Brasil com muitos problemas, mas consegui montar um ministério técnico que começou a trabalhar muito bem. Terminamos 2019 com um índice da economia, realmente, bastante animador. Lamentavelmente, tivemos a pandemia em 2020, que persiste até hoje. E a pandemia fez com que a gente botasse muitos planos, muitas propostas de governos para depois. Tínhamos coisas maravilhosas pela frente. Infelizmente, não aconteceu. Mas, nos dedicamos, e muito, pela manutenção de empregos. Empregos formais, via, por exemplo, o programa do PRONAMP, que é uma iniciativa que não foi do governo federal, foi do parlamentar, foi do senador Jorginho Mello de Santa Catarina. Logicamente, o parlamento como um todo colaborou muito conosco para nós viessemos a vencer essa fase. Agora, o grande projeto do governo, dado a necessidade que 38 milhões de pessoas perderam a sua renda, que são os informais, ou conhecidos também como invisíveis, o programa de auxílio emergencial. Atingiu a 68 milhões de pessoas o auxílio emergencial. E o montante gasto ultrapassou a casa 300 bilhões de reais. E um número bastante, que mostra a grandiosidade do programa. Só em 2020, nós pagamos de auxílio emergencial mais do que 10 anos de Bolsa Família. Então, conseguimos manter a economia funcionando e atender os mais necessitados. Então, o nosso governo não terminou em 2020, começa agora. E um dado também, que é surpreendente. Terminamos 2020, o ano do início da pandemia, com um número de empregos formais maior do que dezembro de 2019. E agora, no corrente ano, até o momento, já criamos, né? Já criamos, não. O mercado criou mais de 1 milhão e 300 mil empregos. Então, estamos bastante animados pela recuperação da economia, graças, em grande parte, a nossa equipe econômica que tem à frente, o nosso ministro, Paulo Guedes. E planos para o futuro, presidente? O planos é continuar trabalhando. Temos dificuldades, temos dificuldade com parte da grande mídia, temos dificuldade com uma CPI que está funcionando no parlamento, que falta mais transparência para esses órgãos, né? Para buscar a verdade do que aconteceu nesse período. O desgaste existe, mas nós temos a consciência, a tranquilidade, que venceremos essa fase também. Quando se fala em vacinas, todos os contratos, todas as negociações, ou quase todos, começaram o ano passado. Nós não tínhamos como comprar vacina em 2020, até porque não tinha disposição. A primeira pessoa vacinada em 2020 foi no início de dezembro, e nós começamos a vacinar no mês seguinte. Hoje em dia, nós temos mais de 150 milhões de doses distribuídas. Fizemos um acordo com a AstraZeneca, de modo que nós já estamos na eminência de começar a produzir o IFA, bem como temos por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia do Marcos Pontes, vacinas brasileiras bastante avançadas. Por quê? Nos preocupamos com isso. O gasto é grande e nós podemos, com a nossa tecnologia, fazer a vacina aqui, porque, infelizmente, pelo que tudo indica, essa doença não vai nos deixar tão cedo. Presidente, eu queria muito agradecer a sua participação nessa semana de aniversário da Voz do Brasil. Parabéns a todos da Voz do Brasil, todos os servidores, a sua pessoa que está do meu lado, bem como no chefe da SECOM, nosso coronel André, e pedir a Deus que continue iluminando vocês para levar a informação de verdade a toda a população brasileira. Muito obrigado a Voz do Brasil, muito obrigado a todos os servidores.